Descrição técnica Eficiência do catalisador de aquecimento abaixo do limite Banco 2, o que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, basicamente, isso significa que o sensor de oxigênio ajustante do conversor catalítico no banco 2 está detectando que o conversor não está funcionando tão eficientemente quanto deveria, de acordo com as especificações, faz parte do sistema de emissões do veículo, sintomas você provavelmente não notará nenhum problema de dirigibilidade, embora possa haver sintomas como inativo áspero, difícil quando está frio, Causas um código P0431 pode significar que um ou mais dos seguintes itens ocorreu, o conversor catalítico não está mais funcionando corretamente, um sensor de oxigênio não está lendo, funcionando corretamente a um vazamento de escape, soluções possíveis e inspecioniciar vazamentos de escape, o próximo passo é medir a tensão no sensor de oxigênio no banco 2, de fato, seria uma boa ideia testar cada sensor de oxigênio O2 enquanto você está nisso, uma coisa a notar é que muitos fabricantes de veículos oferecem uma garantia mais longa para peças relacionadas a emissões, portanto, se você tem um carro mais novo, mas está fora da garantia de para-choques, ainda pode haver garantia para esse tipo de problema, muitos fabricantes oferecem uma garantia ilimitada de 5 anos para esses itens, vale a pena conferir.